Que ao final dessa jornada, ao olharem para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana.